Você já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100% que hoje... Hoje é dia de naitar 100%, hein, jovens? Hoje, finalmente, foi vazado informações cruciais a respeito de Resident Evil 3, tá? Resident Evil 3 Remake, né, pra ser mais específico. A arte do game acabou vazando na PlayStation Store recentemente, tá? E essas notícias da arte da capa, galera, elas vazaram através de um API da Sony, tá? Que é um público que direciona jogos que vão ser lançados na PlayStation Store, beleza? E esse anúncio, ele foi vazado na PlayStation Store do Japão, galera. O game foi disponibilizado lá como Biohazard 3, certo? E uma coisa bastante legal, galera, é que aqui a gente tem Resident Evil 3, que é o game americano, né? Biohazard 3 e temos também Biohazard 3 Z, tá? Versão Z. Mas o que é essa versão Z, galera? A versão Z é nada mais, nada menos, galera, do que o jogo sem censura, tá? O Resident Evil 3, ele já tinha, na verdade, o Resident Evil 2, ele já tinha recebido uma versão Z no Japão também. E essa versão Z, ela foi recebida de forma sem censura. Uma parada bem mais, né, tipo assim, uns crânios rasgados, tá ligado? Uns negócios muito mais cabulosos, onde países não têm a disponibilidade dessa versão. Então, mano, eu tô muito feliz. Fiquei bastante empolgado com isso aqui. Eu já tava, mano, eu já tava hypado pra caramba com Resident Evil 3. A gente sabe que, recentemente, tá tendo muito vazamento, né? Muitos rumores sobre o jogo ser lançado, né? E, oficialmente, foi vazado a imagem. Então, teremos Resident Evil 3. É um dos jogos que, sinceramente, galera, eu sou assíduo, mano, nesse universo Resident Evil. Joguei bastante Resident Evil, principalmente Resident Evil 3, tá, galera? Era uma Playstation 1. E eu e meu primo jogavam muito, mano, era muito da hora, tá? E outra coisa interessante também, galera, é que a gente sabe o seguinte. Dia 12 vai ter a Game Awards, vocês estão ligados, né? E a Capcom vazou essa parada um pouquinho antes da Game Awards, que hoje é dia 3, né? Dia 12, então está breve. Então, pode haver possibilidades, tá? De a Capcom revelar algum trailer de gameplay ou algum trailer de anúncio do jogo na Game Awards, hein? Imagina, meu Deus! Ou vai ser louco, hein? Rapaz do céu! Vai ser uma coisa mais louca do mundo? É o seguinte, vocês estão ligados que Resident Evil 2, ele teve um sucesso, mano, nem precisa falar, né? Foi extraordinário. Pra mim, foi um dos melhores jogos desse ano, sem dúvidas, tá, mano? Na moral mesmo, e eu estou imaginando já Resident Evil 3. Uma coisa que eu fiquei meio assim, não sei, né? Perdido um pouco, não perdido seja a palavra certa, mas é uma coisa que me deixou um pouco, né? Eu fiquei meio... me estranhei um pouco é com a aparência do Nemesis, mano, tá? A aparência do Nemesis, ela está, tipo, um tanto quanto diferente, tá? Mas eu espero que ela venha a ser divulgada de ângulos diferentes também, Pra gente ver, conforme a gente for vendo mais trailers sendo anunciados. A aparência da Jill tá bem legal, tá? Tá bem, assim, tá puxando bastante a Jill do Playstation 1, que a gente via. E o Carlos também tá bem da hora, tá? Ele tá meio cabeludão ali, mas tá bem legal. Beleza, galera? Todas as novidades, rumores ou alguma notícia que sai sobre Resident Evil 3, Eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Uma coisa que eu tô bastante, assim, em dúvida também, é sobre esse Projeto Resistance. Ou Project Resistance, que é o Resident Evil Resistance, que é um jogo cooperativo, né? Que a Capcom anunciou há um tempo atrás, recentemente também. Não sei, né, mano, se vai ter incluso, vai ser um modo dentro desse Resident Evil 3, Ou se vai ser jogos totalmente diferentes, né? Separados. Mas eu espero que traga muita, muita jogatina pra todos nós. Uma coisa que eu achei interessante aqui no trailer do Project Resistance, O tirante que tava, né? Aparecendo lá, e não o Nemesis. Então eu acho que eles meio que ofuscou um pouco o Nemesis pra não vazar a informação antes. Mas eu acho que eles vão colocar o Nemesis lá também, porque... Não seria tão interessante, tão empolgante Resident Evil 3 sem ter o Nemesis. No caso que eu falo do Project Resistance. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as informações sobre Resident Evil 3 eu vou compartilhar com vocês. Belezeira? Tô muito ansioso porque é Resident Evil. Meus amigos, isso aqui é uma obra de arte que tem que ser acompanhada de perto, hein, galera? Então todas as novidades eu vou compartilhar com vocês. Beleza? Se você gostou do vídeo, like que fortalece muito o crescimento do canal, tá? E ajuda o YouTube também a recomendar esse vídeo pra outros usuários. Belezeira? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, meu filho. Não perde tempo mais, não. Você tem que ficar antenado, né, mano? O que que tá saindo, as novidades, tá? E eu vou deixar vocês antenados de tudo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.